Dormiu tarde que só ontem. Olha a situação como ela tá hoje. Bora, filha. Quer ir pra escola? Não, minha gente. Eu fico com pena. Eu não queria levar ela hoje assim. Mas se eu não levar, ela fica estressada mais tarde. Aí me estressa. Eu estresso o pai dela, né? Aí não dá certo. Tem que ir pra escola pra extrair lá a cabeça. Quando chegar lá vai ser legal, tá bom? Olha, tá vendo? Já vai derrubar o negócio aí. Vamos embora pra escola. Oito horas já. Já deixando ir na escola, ela fez carinha de choro, mas ficou no braço da professora e não chorou. Aí em seguida eu já venho pra casa, começo a arrumar meu quarto. Toda segunda-feira eu gosto de colocar um cheirinho nas cortinas e no jogo de lençol. Essas franhas eu coloco assim só por cima mesmo, porque eu tenho preguiça de colocar todo dia, minha gente. E ela no travesseiro. Aí em seguida eu já vou pra área de serviço, colocar as roupas pra bater aí no tanquinho. E já corro pra arrumar a sala, ó. Esse banquinho aí foi lá onde eu tava treinando, mas ele não tira de jeito nenhum. Só sabe colocar na sala. Aí eu levei pro quartinho da bagunça. Em seguida eu já vou arrumar esse sofá, que é onde o animais brinca. Então, é onde fica mais bagunçado. Aí tirei só o excesso de coisas que tava em cima da mesa. E o ventilador a gente tá deixando aí mesmo. Saiu um monte de sandália que a gente deixou na entrada da casa. Vai juntando, juntando, aí tem esse monte. Aí toda segunda-feira eu gosto de varrer atrás do sofá. Não dá pra varrer todo dia, gente. É muita coisa serviço de casa. E daí eu tinha juntado um monte de brinquedo de Anne. Aí em seguida eu já fui varrendo. Dei uma espanadinha ali nas paredes pra tirar as teias de aranha. Gente, a minha barriga como tá grande. Em seguida eu já vim passando um pano de chão. Gente, só essa semana eu já quebrei dois rotos. Aí eu saia daqueles de ferro que vem com a bucha. Eu já tinha aposentado ele. E daí eu peguei e botei o pano por cima. Que eu tô preferindo agora passar pano de chão com pano mesmo. Aí daí já forrei o sofá novamente. Coloquei as almofadas. Depois eu vi que tava muito suja essa almofada. Não, vou tirar as fronhas, né? Pra lavar. Aí peguei outras fronhas que estavam limpinhas. E coloquei no sofá. Gente, uma dessas almofadas, ela é com pena. E daí toda vez que eu tiro, ó. Foi uma bagunça. A aldeia espanadinha, pronto. Varrei e tirei todas as penas. Em seguida eu já corri pra limpar a televisão. Fazia tempo que eu não limpava a televisão. E limpar esse móvelzinho aí também. Eu gosto de limpar com óleo de peroba, né? Porque é de madeira. Então fica aquele brilho. E eu até gosto do cheiro também, do óleo de peroba. Vocês gostam, minha gente? Eu não tenho, assim, muitas experiências com produtos de limpeza, não. Eu não conheço muitas. Eu não sou de estar comprando pra testar. Aí foi um par de baquetas que a Leandro tinha guardado ali embaixo. Aí eu mostrei pra vocês. Isso aí foi o resultado, gente. Só do que eu tirei do meu quarto e da sala. Eu não mostrei, mas eu limpei atrás do guarda-roupa, embaixo da cama. E saiu bastante pó. Ó, em seguida eu já vim passando o pano. Embaixo da cama. E na sala. Eu também não mostrei aí no vídeo, mas eu sempre passo duas vezes. Um com água sanitária, sabão em pó. E outro com um cheirinho, né? Pra ir tirando. Sabão em pó e água sanitária. Ai, minha gente, sentei aqui um pouquinho, né? Tava bebendo água. Li umas mensagens aqui do WhatsApp e vou voltar pra luta. Vou começar agora no almoço. Porque daqui a pouco já é hora de buscar a Ana aí na escola. Então vou adiantar aqui o almoço. E quando eu chegar eu termino. Ai, gente, mas já dá uma paz. A casa limpinha, cheirosa. Sem brinquedo no chão. Ai, meu cantinho favorito. Ficar aqui sentadinha, só olhando. Agora a cozinha tá uma luta, viu? A cozinha e o quarto de Ana. O quarto de Ana eu vou deixar pra de tarde. E a cozinha eu vou dar uma adiantada agora de manhã. Mas vou deixar pra de tarde também. Faltava cinco minutos, gente, pra onze horas. Eu corri pra lavar o banheiro. E como vocês vão ver, eu só lavei praticamente a pia, a bacia e o chão. Porque não dava tempo de esfregar mais nada. Então foi bem rapidinho. Lavei o banheiro rápido assim na velocidade do vídeo. Como o banheiro fica praticamente na área de serviço. Ai eu fico saindo toda hora pra tá pegando produto, né? Eu saio, pego água sanitária, pego sabão. Enfim, ai vem a parte mais chata, né? Que é lavar o vaso. Vida de empreguetes. Enfim, ai lavei, gente. Com o maior cuidado que eu morro de medo de cair, né? Que eu tô grávida. Morro de medo de cair no banheiro. Vocês vão ver que quando eu vou na área do chuveiro, eu vou me segurando. Que eu tenho maior medo de cair. Esse banheiro é muito prático de lavar. Ele é pequenininho. Ai no chão eu lavo assim o chão, né? Só quando é dia de lavar a parede, aí demora mais um pouco. E aí já fui colocar meu desinfetante, tomando esse desinfetante. Aí como eu quebrei o meu rodo, eu tô tendo que enxugar assim. Só com o pano de chão mesmo. Então eu dou várias voltas. Essa hora aí que eu fui me abaixar pra pegar o lixo do ralo. Eu vou toda me segurando, morrendo de medo de cair. Enfim, coloquei o cheirinho e fechei a porta. Ai gente, chega aqui em casa pra correr e procurar. Que eu nem filmei no... Na hora que eu saí pra buscar não. A gente já chegou, é só 11h25. Ai mamãe, eu adoro, ai querida, mamãe. Eu ganhei esse aqui que foi na escola. Já me dou esse. Foi. Foi. O que é que eu mandei isso? Ela tá doida pra abrir. Ela viu o caminho todinho falando que era do palhaço. Mamãe, o que é isso? Vai uma fita. É, é uma fita. Será que tem vento? Será que tem vento? Olha pra ali. Ah, não será? Será? Eu ponho filule. Olha, 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 olha. O que é isso? Ui. Um marshmallow. É um marshmallow. Doce com um peizinho. Doce com um peizinho. Muito feliz. Isso aqui, o que é isso? É um marshmallow. Eu vou ver a marshmallow. É um peizinho demais. Ah, vamos. Tirou foto pro palhaço ou foi? Foi. Foi, fui. Olha. As crianças do dia foi fantasiada. Mas a pessoa tinha que mandar as fardinhas. O lanchinho que eu mandei. Hoje eu mandei dois ovos. Aí ela deixou a minha. Porque geralmente eu mando um. Mandei o toquinho. Danone, tu comeu, mulher. Não tá aqui não, Danone. Danone? Ela disse que não comeu, Danone. Mas Danone não tá aqui. A água eu praticamente não bebo. Porque eu tô pensando. Foi, eu tenho água. Trocar essa garrafinha. Porque é difícil pra ela abrir. Então eu acho que ela não pede pra professora. E não consegue abrir a garrafinha. Aí eu vou trocar por outra garrafinha. Ela chega morrendo de cedo em casa todo dia. E eu vou olhar logo aqui a argentinha dela. Aí, quando ela chega aqui na escola. Eu tiro logo a fardinha dela e coloco ela no pinico. Porque a gente tá em processo de desfraude. Senta ali no piniquinho pro papo. Vai, senta. Sempre que ela chega da escola. Ela faz tudo. Começou de desfraude. Era naquele intervalo de carnaval. No período do carnaval. Aí, tava até indo bem. Mas quando voltou pras aulas. Eu comecei a colocar de volta a fralda dela. Pra ir pra escola. E daí, depois que ela chegava da escola. Eu esquecia de tirar. Ou ela esquecia que tava sem fralda. E daí, ela pateia no chão. E daí, atrasou o bucato. Mas agora eu vou voltar. Fica aí, sentadinha. Mas agora eu vou voltar com tudo. Sempre que ela chegar da escola. Eu vou começar a tirar. E pretendo, né? Daqui a um tempinho. Falar com as professores na escola. Que ela tá em período de desfraude e tal. Vou começar com ela. E se é possível. Vou mandar ela sem desfraude. Mas. Tem vezes que ela perde. Tem vezes que ela não perde. E acaba fazendo no chão mesmo. Ó, minha gente. Eu acabei de. Não é, desfrair. Ela fez. Tá vendo? Xixi. Fez cocô. Gente, vou terminar o almoço aqui. Ó. Ela tá ali. Porque ela tá sem blusinha. Aí, eu deixo ela o máximo de tempo. Que dá pra deixar ela sem assistir. Que ela é visão. Eu deixo, né? Enquanto ela tá ali quietinha. Quando não, eu volto. Pra me conseguir terminar de fazer o almoço. Senão, ela fica no meu pé. Não me deixa fazer o almoço. Ó. Mesmo no meio da correria. Ainda temperei carne. Essa aqui eu vou cozinhar agora. Vou colocar ainda mais coisas, né? Mais verduras. E essa daqui eu vou congelar. Eu não gosto de guardar carne em bolsa no congelador. Eu gosto de guardar assim. Já temperadinha. E em bacia. Não gosto de guardar em bolsa, não. Ó. Esses temperinhos aqui. Eu vou temperar agora o feijão. Aí, eu vou mostrar a vocês quais temperos. Eu tô usando. Minha gente. Quando eu fui editar o vídeo. Foi que eu vi que eu perdi. A parte que eu mostrei. Só o feijão cozido com a charque. Mas daí. Eu deixei cozinhar por 15 minutos. Em seguida. Ralo cebola. Alho. Coloco colorau. Pimenta de cheiro. Pimenta do reino. Manjericão. Ana Maria Braga. E coloquei coentro também. Coloquei um pouquinho de sal também. Uma pitadinha de orégano. Coloquei mais água. Que eu gosto do caldo bem ralinho. Dei uma misturadinha. E coloquei na pração. Em seguida. Fui fazer um suquinho de laranja. Com limão. Faço ali. Ó. Bem rapidinho. No espremedor. Em seguida. Eu couro. E o suco tá pronto. Acabamos de tomar banho. Estamos limpinhas. E cheirosas. E gente. Ela começou a se queixar. De dor no ouvido. Disse que um amiguinho da escola. Gritou. Não foi filha. Seu ouvido. Disse que um amiguinho da escola. Gritou. Ai gente. Eu fico logo preocupada né. Porque ela chegou tão animadinha. Mas eu acho que é soma. Ela não quis tomar nem o suquinho. Pediu pra vir pra cama. Tô aqui com ela. De dendinho né. Meu amor. É de dendinho. E o feijão ficou assim. Já coloquei aqui no prato. Eu gosto dele com caldo mais fininho. Tô gostando né. Normalmente. Mas hoje acabou. Ficou um pouquinho mais grosso. E ficou assim gente. O almocinho de hoje. Bem simples. De laranja. Que foi o que deu pra fazer né. Eu gosto de sempre colocar mais alguma coisa. Mas hoje foi muito corrido. Tô almoçando sozinha hoje. Já é uma hora da tarde. Porque a Anny quis ficar lá. Deitadinha na cama. E a Leandro ainda não chegou. Não tem hora pra chegar. Cada dia chega uma hora diferente. Só demorei mais por causa da Dianny. Que ela. Fiquei um tempinho ali com ela na cama. Né. Deitadinha. Mas é isso. O bebê não aguenta não minha gente. Esperar passar fome não. Então. Vou comer. Eu sou suspeita a falar né. Que o feijão ficou muito bom. E a carne também. Aí eu tava esperando o Leandro chegar né. Pra ele dizer a vocês. Mas ó. Ficou muito bom gente. Esses temperinhos. Não tem erro. O que você fez? Não. O teu pai já fez temperinho. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Tem um cheiro que é... Tendo mesmo no alvo aí. Mesmo no laboratório não. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Zaias. Zaias. Brother Zaias. Brother Zaias. Vava Zaias. Vava Zaias. Gu Gu Dada. Gu Gu Dada. Aiu Aiu. Aiu Aiu. O que é isso? O que é isso? O rosto de mamãe é o que? O que é isso? Chujeira. Não, é pra você ter a mamãe. É pra você ter a chujeira na mão. Eu tava achando que é isso. Espinha minha filha. A cara de grávida. Mãe, olha a mão de mãe. Não é tão linda. O que é isso, hein, Anny? O que é isso? O que é isso, hein? É beleza. Então, gente, esse foi o vlog de hoje. Já vou encerrar por aqui, porque já deve estar bem grande pra me editar. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o... Se inscreve no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. Obrigado.